Oi! Não! Oi! Não, é a primeira vez! Ares! 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 Minha filha do outro! Minha filha do outro! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Olha! Pessoal, o Carlos chegou pra quem? Tá? Da sua produção! Nossa Anderson eu quero bater de Mulher're inovada e você como. Eu preciso deMa. Porque eu que souberto primeiro. Opa! Ko-ko-ko-ko-ko-ko! A Maria vai com as outras! Sim componentes! Principalmente pro pesso que votou pro estrangeiro. ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko! Oинки para o pqueira do outro! É um final da vida. É um final da vida. Um final da vida. É um final da vida. Fala um paulo e joga. e o casal que se ama, que é medo da cama, provoca loucura e o casal que se ama, que é medo da cama, provoca loucura de a cama, provoca loucura e se fosse pra ela, meu bicho sem ela, também é vazio Pensa! 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 É o que? Desculpe! Tô apaixonado! Ahhhhhhhhhhhhh Olha isso velho! Ricardo, a Erika está indo embora, viu. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Eu sinto o frio no meu coração Desesperado Você sobe de mais do meu coração O que é isso? O que é isso? Eu não mereço essa dor Não mais aceita a boca Eu vou levar a sério Desesperado No frio dessa solidão Vídeo, conta a música agora Se você sentir a dor Que estou sentindo Vai voltar E as lágrimas Se você ver Caindo Vão fechar Se você sentir a dor Que estou sentindo Vai voltar E as lágrimas que você ver caindo Vão chegar de amor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Ela, ela, ela Agora a dona Vamos dela Ela, ela, ela Vamos dela Que batendo cara